Vai já! Vai! Devagar, devagar Vai, Pivete! Devagar, parece aqueles pintinhos quando quer brigar, ó Ha 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 ha! Vai aí! Devagar, vai! Devagar, 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 devagar aí, chamando a assessora, vendo? Como é teu nome, Gabriel? É, o nome dele é Rian Kian! Rian Kian Kiyoko! É não, é Adrien Rian! Adrien Rian Kiyoko! É dois nomes, é porque a mãe quando esquece de um, chama pelo outro, né? Adrien! Tá assim, ó! Cadê tua mamãe, Gabriel?